A Tarde Eu vou voltar pra minha casa E vou querer tragar silêncio Pra me ter de volta A Tarde Eu vou rasgar quatro muretas Pra repregar no fim do dia E deixar em branco A Tarde vai caber Eu a folia e a vontade de escolher Um bom lugar pra não estar Até a lua chegar A Tarde Eu não vou ter tempo pra nada Porque a cabeça sente fome E a vida tá na mesa Quem sabe o bem Tarará 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 A Tarde vai caber Tarará Eu a folia e a vontade de escolher Eu a folia e a vontade de escolher Um bom lugar pra não estar Até a lua chegar Até a lua chegar Até a lua chegar Até a lua chegar